A partir de agora, assista na TV Com, show de cururu com Nersi José. Estamos de volta com mais uma rodada do show de Curudu. Nesse mês de dezembro, mês festivo, mês alegre, mês que todo mundo comemora o último ano do mês. Muitas alegrias, com certeza. Nós aqui, galera do Curudu, o show de Curudu, tivemos muita vitória, né Arlindo? Nesse mês, nesse ano de 2015. Isso, graças a Deus, Nersi. Muito gostoso. Os cururueiros todos colaborando com a gente. E os curureiros que estão presentes aí, Carrara, o amigo Nardacana, Toninho Leite, Roque Cardoso. E os mais cantadores de Curudu que hoje não estão presentes, né? Mas se Deus quiser, nas próximas oportunidades também serão escalados e estará bem-vindo com nós. Beleza, é isso daí. Então, nós vamos começar esta rodada, a segunda do Pega desse mês, entre Sorocaba e Piracicaba. Uma sequência do mês de novembro, como estivemos o Carrara cantando também, enfrentando os curureiros de Piracicaba. O Valdemar, o Carrara, o Pezão. Foi muito bonito, foi muito bom. Mas agora chegou a hora de começar mais uma rodada, Arlindo. É isso aí. É a segunda rodada, né? E agradecer esse povo maravilhoso, sempre está aplaudindo a galera do Cururu, como falam, né? E é, tá aí, galera, tá formada, beleza pura, sempre aplaudindo. E estará, então, aqui agora a gente, vamos receber com uma salva de palmas aí. O primeiro cantador dando o início na segunda rodada, Sido Garoto e Abílio Rosa na viola. Vamos lá! Tá aí, de volta, Sido Garoto. Sido que é um showman no nosso Curudu. Vamos lá, Sido. Vamos lá, Sido. Vamos lá, Sido. Sido Garoto e Abílio Rosa na viola. Eu vejo a viola tocando, até fico emocionado. O abílio tá tocando, de pezinho do meu lado, foi de camisa vermelha, até que ficou ornado. Vocês prestaram atenção, dois caboclo bonitão, todo tão admirado. Tão pensando que eu sou tonto, sou caboclo preparado. Eu tenho cara de tonto, isso já tá comprovado. Mas eu só pareço com tontão, que eu me finge o deleitão, pra poder mamar deitado. O meu amigo pezão, vai um verso pro seu lado. Primeiro eu falo a Bentinha, o que eu tinha imaginado. Falei que eu tinha imaginado. Falei que tava banguela, eu tô certo e não tô errado. Ela ficou diferente, é que tá arrancando o dente, pra ficar mais alinhado. Quando nós nascer no mundo, vocês tudo tá lembrado. Tudo nós é mó banguela e de coquinho pelado. E o pessoal acha bonito, eles acham que é tornado. Bentinha não faça fita, banguela ainda tá bonita, o rostinho delicado. O meu amigo Mirtinho, um versinho pro seu lado. Cê conhece esse garoto, cinquenta anos de casado. Cê conhece a minha esposa, hoje em dia ela tá aduentado. Pessoa que eu quero bem, pois nós semo bem casado. Agora vá dormir pra lá, comigo quer ir, amiga. Eu não sei o resultado. Pesão quer amigar comigo, lê falou pra esse apovado. Até posso amigar, se você for endinheirado. E nós dois vamos dormir juntos, vocês sabem o resultado. Pra vocês eu a garanto, ele vai dormir no canto, hora que eu tiver deitado. Meu amigo Pesão tá deixando eu desconfiado. Pois a Fátima, sua esposa, tá assistindo no povoado. Será que você não tem vergonha? Fala isso no povoado. Ai meu amigo Pesão, se mora no meu coração. É pra deixar o povo animado. Depois vem o Portoleto, que na frente do povoado. Fala isso no povoado. Falando com a sua esposa, que vocês são bem amados. Que ela é a vossa paixão, não sei quantos anos de casado. Eu conheço o marmanjão, lê cantar por tudo lado. Maria, eu quero contar a festa que você não tá. Ele sai com outra abraçado. Já cantei, já respondi, já tô com o peito cansado. É o marvado do cigarro, quem me deixa eu derrotado. Um conselho eu quero dar, pra que ele fuma largado. Largue a mão desse cigarro, é um vício desgraçado. Eles fumam até o topo, só que vai matando aos poucos. Não tem outro resultado. Agora já tô parando, por aqui eu fico parado. Obrigado, Abílio Rose, por você ter me acompanhado. Obrigado, Inger Armento, os sorteiros e os casados. O garoto para agora, que viva a nossa senhora e nosso Jesus de amar. O garoto é Cidão Carreira do Sagrado nessa segunda volta entre Sorocaba e Tatuí. Sensacional! Que maravilha! Levantando a galera do coro do. Muita gente, mais uma vez, presente aqui na sede do Clube Atlético Barcelona. O Alvinegro, que vem fazendo um trabalho bonito, sob o comando do presidente, o nosso incentivador do Curudu, o Miltinho Preá. Ah, Miltinho! E a Maura Primeira Dama, também prestigiando o Show de Curudu. Mas agora, Arlindo, nós vamos ao minutinho do apoio cultural. Estamos apresentando o Show de Cururu. A Ferras Pisos é credenciada a Biplar. Venha conhecer na Ferras Pisos a coleção Eucaflor da Eucatex. Linha residencial e comercial. Charme e resistência para todo tipo de ambiente. Pisos vinílicos em mantas para áreas hospitalares e comerciais. Pisos Paviflex, ideais para hospitais, escolas, bibliotecas, escritórios e lojas de departamentos. Fácil de instalar, prático para limpar e antialérgico. Ferras Pisos tem piso até no nome. Avenida Juscelino Kubicheque de Oliveira, 42 Sorocaba. O Show de Curudu agradece Robertinho da Ferras Pisos, o maior pescador da nossa região. Todos Horizonte. Ele fica lá no Parque São Bento, na Avenida Vicinal 1300, paralelo à Rodovia Sorocaba, Porto Feliz. O fone é 30110119. Beleza com qualidade é com todos Horizonte. Mineirão e família atendendo você. Você veja aí que beleza fica a residência com os todos Horizonte. Sexta de Natal da Roca. Natal sem crise é na Roca Sexta Básica. Antecipe e reserve a sua Sexta Natalina da Roca para a sua família ou para a sua empresa ou para ajudar o próximo. Temos a diamante 41 itens por R$ 125,00, ouro 32 itens por R$ 85,00, prata 24 itens por R$ 68,00 e bronze 22 itens por R$ 55,00. Roca Sexta Básica. Ninguém é líder por acaso. Telefone 2101-2300 ou pelo site www.sextarroca.com.br Meireles e família desejam a todos os clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações. Talber, comércio de areia, pedra e pedrisco. Somente materiais de qualidade. Terraplanagem, aterro e limpeza de terreno. Avenida Antônio Silva Saladino 562 no Vitória Regia. Ligue para os telefones 3231 7511 99772 5624 ou pelo ID 89 asterisco 26149. Talber, comércio de areia e pedra. Tubaína e família deseja a todos os seus clientes e amigos um Feliz Natal e um próspero 2016. Churrascaria Boi Branco, do Cláudio Ramal. Churrascaria Boi Branco atende lá na Raposo Tavares, quilômetro 105, Sorocaba, São Paulo. É o Grupo Boi Branco com o melhor churrasco de toda a região. Churrascaria Boi Branco. É do Grupo Ramal. Voltamos a apresentar... Show de Cururu. Obrigado àqueles que dão o apoio. Que beleza, gente. Olha, muitos estão conosco. Robertinho da Ferras Pisos. Ferras Pisos que tem piso até no nome. O Robertinho Pescador de Primeira. O Adalto da São João. O pessoal que está sempre conosco e como o Meireles da Roca Sexta Básica. E agora nós vamos dar sequência mais uma vez. Mas quero lembrar que dia 12 tem o Curudu na sede do Batista. Então dia 12 Curudu no Batista e a gente vai lá estar prestigiando. Os violeiros que estarão lá, os mesmos que sempre estão conosco. É o nosso querido Abílio Rosa. Tem também o Carlinhos Caetano. Tem o Zé Antônio. E os curudueiros. Sempre grande atração trazida por Sido Garoto e Bentinha que comanda o Curudu na lanchonete do Batista. Dia 27 é aqui, lindo. Tatuí contra Boituva. Tatuí vem com quem? Isso, se Deus quiser. Vem vindo aí Tatuí e Boituva, né? Com Zé Pinto de Tatuí e Buenão. E também lá de Boituva vem o Noé Pinto e o Nardinho. Violeiro. Estará presente Josué por Tatuí e por Boituva o nosso amigo violeiro Mirandinha. Grandes curudueiros, grandes violeiros, você é o nosso convidado. Dia 27. Vamos fechar esse dezembro na gravação, mas vai ao ar em janeiro de 2016. Chegou a hora da segunda participação nesta rodada que promete ser muito boa. Vamos lá, Lindão. É isso daí. Vamos lá, gente. Vamos pra onde? Vem aí. O segundo cantador, Mauro Bortoleto, na viola Luana. Vamos pra onde? Perambulando pela rua da cidade, uma criança vivia vendendo flores. Quando encontrava um casal de namorado, oferecia com carinho e muito amor. Rosa vermelha, rosa amarela, compra seu moço e dá-te presente a ela. Eu voltei cantar de novo, agora é de rima mudar. Quero agradecer. Quero agradecer. Quero agradecer. Quero agradecer. Quero agradecer. Quero agradecer. Quero agradecer o Mirtinho por cê ter me convidado. Quero agradecer. Quero agradecer o Mirtinho por cê ter me convidado. Basta só mandar um... Basta só mandar um recado. Eu falo e se nóis sem fone... Vou dar o meu telefone Quando cê tá bem visitado. Quero falar com o Carrara, meu colega estimado Quando eu comecei a cantar e até agora ainda eu tô lembrado Fui assistir um curulú, já faz muito ano passado Meu prazer nunca se acaba, forro cantar e pirar se acaba Jurou, fiquei entusiasmado Já cantei e já saltei, eu já vou pra outro lado Quero falar com o Cido, com ele que eu tô interessado Ficou pra minha mulher, que na frente tô aprovado Diz que eu tô namorando outro, ele tá louco, tá variado Pois a gente se refia, porque nem ela confia Porque eu sou um homem honrado Porque nem ela confia, porque eu sou um homem honrado Por gostar é muito dela, eu vou deixar bem explicado Porque a gente tem confiança, nós andar por todo lado Eu falo com tanto ardor, porque ela é o meu amor E o assunto tá acabado Amigo, se do garoto, você tome mais cuidado Falei que era assombração, até agora tão lembrado Ele falou que era feio Tá certo e não tá errado Eu falo isso e eu revelo E é feio e magro e selo Prédio, cruz, sartei, delado Ele é feio e magro e selo Prédio, cruz, sartei, delado Acho que uma coisa nó empata Eu vou deixar você arrumado Nóis só empata no chapéu Vou contar pra esse aprovado Eu falo em coisas esquisitas Acho que eu mesmo vou com os mais bonitos E o docido tá amassado Já cantei, já respondi Desde já, muito obrigado Se ela não mexeu comigo Vou deixar ele do lado Vou deixar ele com o pezão Que os dois vai brigar largado Eu falo isso e não cancelo Brigadeiro e magro e selo Vai dar um bafafada Amigo nardo da cana Vá um versinho pro seu lado Tomando sua cerveja ali na cadeira sentada Escutando o cururu Escutando o verso trovado Então paro nesta hora Pra senhores e senhora Desejar muito obrigado Beleza, esse foi o Bortoleto Grande Bortoleto Que fez o baixão com a Patrícia Patrícia mostrando aí Muita competência, muita categoria Valeu Patrícia Ajudou a brilhantar o nosso show de curudu A menininha Patrícia Que vem lá de Piracicaba E a irmã da Luana A Luana que estava tocando aqui Junto com o Bortoleto Mas agora Luiz Nós vamos ao minutinho Do apoio cultural Estamos apresentando Show de cururu A Ferras Pisos é credenciada A Biplar Venha conhecer na Ferras Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência Para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas Para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais Escolas, bibliotecas Escritórios e lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar E antialérgico Ferras Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Cubixeca de Oliveira 42 Sorocaba O show de curudu agradece Robertinho da Ferras Pisos O maior pescador da nossa região São João São João Materiais para construção Rua Antônio Silva Saladino 2102 No Vitória Regia Fone 3239-6050 Venha nos conhecer Oferecemos o melhor preço E o melhor atendimento da região Temos tudo para a sua construção Tijolos Areia Cimento Cal Ferros Pedras E materiais para acabamento A São João Reciclagem Tem caçambos para em tudo Defender a natureza É um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino 2102 Fone 3239-6050 Fundada em 1979 A IGDER Iniciou suas atividades Com a fabricação de discos de corte E desbaste Estratégicamente localizada Num dos maiores complexos Industriais do país Na cidade de Sorocaba Estado de São Paulo A IGDER Possui um dos maiores parques industriais Dentro do seu segmento de atuação IGDER Abrasivos com excelente desempenho Alta produtividade e durabilidade Aliadas a baixos custos Para todos os segmentos industriais Palber Comércio de areia, pedra e pedrisco Somente materiais de qualidade Terraplanagem Aterro e limpeza de terreno Avenida Antônio Silva Saladino 562 No Vitória Régia Ligue para os telefones 3231-7511-99772-5624 Ou pelo ID 89-26149 Palber Comércio de areia e pedra Tubaina e família Deseja a todos os seus clientes e amigos Um feliz Natal e um próspero 2016 Cesta de Natal da Roca Natal sem crise é na Roca Cesta Básica Antecipe e reserve a sua cesta natalina da Roca Para a sua família ou para a sua empresa Ou para ajudar o próximo Temos a diamante 41 itens por 125 reais Ouro 32 itens 85 reais Prata 24 itens 68 reais E bronze 22 itens 55 reais Roca Cesta Básica Ninguém é líder por acaso Telefone 2101-2300 Ou pelo site www.sextarroca.com.br Meireles e família Desejam a todos os clientes e amigos Um feliz Natal e um ano novo Repleto de realizações Voltamos a apresentar Show de Cururu Obrigado àqueles que dão apoio cultural aqui As imagens do Luiz Lázaro e o som do Jorge da Poltec Ah que beleza, tudo redondinho Para você amigo da TV com TVV e Rede Amigos da Cultura Rede Amigos da Cultura Acesse Rede Amigos da Cultura Youtube Show de Curudu E acompanhe todos os curudus que foram gravados durante 2015, 2014 Até de 2013 tem curudu na Rede Amigos da Cultura Mas agora nós vamos dar sequência trazendo mais curudueiros, né lindo? Vamos continuar com essa festa Tá linda, está maravilhosa Beleza pura Vamos já, vamos aplaudir Vem subindo aí O nosso terceiro cantador aí Roberto Sardela E Abílio na Viola Vamos lá, aplaudir Chegando então pra vocês Roberto Sardela Com Abílio Rosa na Viola O Sardela que Aí né Sardela Viajamos muito junto, né Sardela Cantamos curudu no buzalã Que beleza Valeu Sardela O Lai 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 Por ser a segunda vez, agora o rima tá mudando Gente boa que me escuta, desde já muito obrigado Pois esse curudu de hoje tá começando a animar Não sei se vocês não observam Que o marvador dos cantadores não quer vir para o meu lar O marvador dos cantadores não é que o do meu lar O portuleto cantou Eu tava prestando cuidar Eu acho só que é cocidão Que ele tá interessado Mas eu não deixo pra depois Já vou dar um cacete nos dois Já vou dar um cacete nos dois Pra não deixar o ar rolar Mas meu companheiro O pezão Agora eu vou pro vosso lar Quando o pezão cantou Eu tava prestando cuidado Eu acho que o cantador Ele tá louco e trabalhado Ele tá louco e trabalhado Isso não é mentira minha Comparando eu com sardinha e creme com sardeira Pois pelo que o pezão falou Pois pelo que o pezão falou Eu tava prestando cuidado Diz que ele ia me fritar Diz que ele ia me fritar Diz que ele ia me fritar Pois o meu nome é sardinha Pois o meu nome é sardela Só pra deixar lembrado Pois esse é meu sobrenome Quero deixar explicado Sou descendente de italiano E aqui vai meu recado E é na batida doidinho Ele falou sobre espinho Agora eu conto o resultado Pois ele falou sobre espinho Agora eu conto o resultado Diz que ele ia me fritar Ele disse pro apovar Diz que eu tenho bastante espinho E tô seco regaiado Mas vou avisar uma grisela Quando entrar na sua guela Você tá bem bombareado Quando eu entrar na sua guela Você vai tá bombareado Se você não engola o espinho Você morre engasgado Só que eu for na sua barriga Eu vou contar pro apovado Mas comigo é diferente Pois se eu não sair por frente Eu vou sair por outro lado Pois se eu não sair por frente Eu vou sair por outro lado Mas colega o tesão Veja só o resultado Outra coisa que ele falou O povo deva lembrar Pois aqui disse em o pezão Que botar na docidão Ele já tá apaixonado E que botar na docidão Ele tá apaixonado Diz que amigava Diz que amigava cocido Se ele não fosse casado Mas os homens de Piracicaba Eu já tava desconfiado Pois aqui disse em o pezão Pois aqui disse em o pezão Até no fuminho bom Ele já tava interessado Pois até no fuminho bom Ele tava interessado Mas meu amigo portoleto Pro cê eu mando um recado Arranjei outro companheiro Que você tá bombardeado Escutei o que ele dizia Vai botar o cê numa fria E você tá arregado Vai botar você numa fria E você tá arregado O papo dele é cocidão Pois desde a vó tá passado Se tu falou que é bonito Ele não deixa confirmado Mas pra você eu digo um del Essa dupla de chapéu Pois que chapéu atolado Dizendo que eleição bonito Eu não tô interessado Pois eu só quero portoleto Pra cantar verso trovado Quando você voltar a cantar Venha firme pro meu lado Pois eu não quero ser sensato Hoje nós temou em quatro Igual que é um bater largado Pois hoje nós temou em quatro Cada um bater largado É conforme disse o cidão Ainda eu tô alembrado Que ele é ser filho de leitão Pra poder mamar deitado Eu vou mostrar como é que faz O sardela vai atrás E os dois tá bombardeado E o sardela vai atrás E os dois tá bombardeado Meu colega Nardo da cana Tá começando que engraçado O portoleto e o pezão O portoleto e o pezão Já tão meio desnorteado Mas vocês podem acreditar Nós capaz de desnortear Até o fim do verso trovado Eu já cantei Eu já cantei Já cantei Já terminei Já voltar por terminado O Luiz já deu sinal com a mão Que o tempo tá esgotado E depois eu torno voltar Pra alegrar este apovado Pois o Sardela para agora Pra senhoras e senhoras Deseja muito obrigado Roberto Sardela da terra do cimento É do nosso botorandim Defendendo Solocaba nesse pega Piracicaba e Solocaba Tá bonito, tá sensacional E a galera do Curudu tá aí Muita gente presente A Cleide tá lá no fundo A minha paixão também A Cleide tá lá Galera do Curudu O Carrara, a Nilce, a Bentinha A Nilce E o Miltinho Preá O presidente do Clube Atlético Barcelona Conosco mais uma vez Vamos Luiz Lázaro ao minutinho Do Apoio Cultural Estamos apresentando Show de Cururu A Ferras Pisos é credenciada A Biplar Venha conhecer na Ferras Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas Para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais, escolas, bibliotecas Escritórios e lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar e antialérgico Ferras Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Cubixeca de Oliveira 42 Sorocaba O show de Cururu agradece Robertinho da Ferras Pisos O maior pescador da nossa região Polaco Motos Loja e oficina especializada Temos todas as peças e acessórios para sua motocicleta Também trabalhamos com serviços de mecânica e manutenção Especializada em limpeza de bico Raster elétrica e mecânica em geral Júnior e Ricardo São profissionais de muita responsabilidade E renomados na cidade Fazemos trocas de óleo Rápida e Avaco Aceitamos cartões de crédito e débito Quer saber mais sobre a Polaco Motos? Acesse www.polacomotosorocaba.com.br Polaco Motos Fone 3226413 Todos Horizonte Ele fica lá no Parque São Bento Na Avenida Vicinal 1300 Paralelo a Rodovia Sorocaba Porto Feliz O fone é 30110119 Beleza com qualidade É com Todos Horizonte Mineirão e família Atendendo você Veja aí Que beleza Fica a residência Com os Todos Horizonte Talber Comércio de areia, pedra e pedrisco Somente materiais de qualidade Terraplanagem Aterro e limpeza de terreno Avenida Antônio Silva Saladino 562 No Vitória Régia Ligue para os telefones 3231-7511-99772-5624 Ou pelo ID 89-26149 Palber Comércio de areia e pedra Tubaína e família Tubaína e família deseja a todos os seus clientes e amigos Um Feliz Natal e um próspero 2016 Múvins 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 Eu quero múvins Essa balonça é diferente É iogurte Essa vez Múvins 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 Eu quero múvins Mais diversão Mais alegria Mais sabor Mais energia A qualquer hora Em qualquer lugar Eu quero múvins 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 Eu quero múvins Saboroso É diferente É iogurte Essa vez Múvins O sorvete de iogurte Múvins Voltamos a apresentar Show de Cururu Neste dia 27 tem grande show de cururu aqui na sede do Barcelona A partir das 17 horas Tatuí contra Boituvas Zé Pinto e Buenão Noel Pinto e Nadinhos Os violeiros Josué Pereira E Mirandinha Vai ser sensacional com certeza Mais um grande show de cururu Princesinha do Reinaldo A rede princesinha Campeão mais uma vez Ganhou o título Apoiando o Paulistano Na Copa dos Campeões 4 a 2 em cima do Nova Esperança Já havia vencido veteranos Neste ano de 2005 Então o Reinaldinho Lá junto com a princesinha Fazendo o Paulistano Campeão Também Como o Barcelona Que retornou A primeira divisão Vamos agora então Alindo A mais uma atração Mais um Curudoeiro Nesta noite E festiva aqui Na sede do Barcelona Isso daí Fechando né Então é Essa segunda rodada Vem aí Lá de Piracicaba Luana na viola Pezão Cantando bonito Vamos aplaudir Vamos aplaudir OLE 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 Lá 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 OLE Lá 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 Olê, laralai, 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 laralai Olê, laralai, laralai, laralai E no toque da viola Nossas horas tão chegada E o amigo essa pertinho Essa vai do vosso lado Manda o abraço pra Pauleta E o pé que tem mandato Com esta viola batida E o abraço pra torcida Sem ninguém deixar O povo de Sorocaba No meu peito tá guardado Porque eu tenho tanto amigos Que mora aqui deste lado Eu não separo ninguém Por onde eu tenho andado Reviva os amigos meus Cantando peço pra Deus Seja bem-aventurado Com Luana na viola Sem ter canto sossegado Reveja amigo Mirtinho Hoje eu tô bombardeado Já hoje brinquei com o cinto Já tomei o bonde errado Já hoje tava brigando Homem foi se apaixonando Meu amigo excessivo Já hoje tinha falado Sou homem de respeito Porque eu sou bem casado E depois o tardecido Já ficou apaixonado Meu senhor que aqui está Remetei pra outro lugar Crede com Jesus a mão Falei que era torreiro O senhor já ficou apaixonado O senhor já ficou apaixonado O senhor já ficou apaixonado Não queira casar comigo No meio do aburrado Outra coisa ele falou E ficou tão desconfiado E na batida da violinha E eu achou que é galinha É de coisa ardeira Falou que dormia junto Reveja meu apurrado Eu dormia de pijama Sinto dormia pelado Eu durmo de pijama Que eu durmo preparado Na batida desse pio Ele que é tontinho No meio do aburrado Que deu tarde Sardela Que o amigo E se o mata Tá com seu medo Sinto Repentei pra outro lado Se a causa É ciumento Isso eu não sou culpado Pro mais velho E pro mais novo Agir no meio do povo Você pode abraçar Sobre o aço Todo espinho Que fica engasgado Porque o espinho É mole E pra mim não dá um bocado Tá com uma farinha em cima Como o espinho É pra todo mundo Vim E na hora de sair Assunto não tô interessa Que esse assunto É feio Eu respeito os apovados Eu respeito o sorteiro Eu respeito o casado Eu amigo esse sardela Sem vergonha E marcar E no toque dessa viola Pra mim é bocada Demora Nem confiança Eu tenho Meu amigo Esse mirtinho Eu já vou ficar parado Vejo a cara Tecidão Seu pamonha Enrolado Vejo a cara Desse sardela Que peixinho Desgraçado Você pode acreditar E só servei Pra enfadar No meio dos apovados Pézão Grande pézão De Piracicaba Detendendo A noiva da colina Piracicaba Do Nhoquim Quantos pegas Com o São Bento Né Bertinho E agora O confronto aqui Que já houve também Grandes curuduenses Chegamos ao final Desta rodada Do show de curudu Mas tem agora A canja sertaneja A primeira música Com eles Zé Rosa Manduri E Nego Ambiciosa Vamos lá Manduri Vamos lá O Zé Rosa E o Nego O culpado foi eu mesmo De gostar A ilmo de quem não devia E pela minha insistência Vejo a recompensa Que tem hoje em dia Notei logo no começo Que o dinheiro era sua missão Com amor lutei para impedir Mas não consegui mudar seu coração E pelo tempo que te amei Desacreditei que o nosso amor morreu Minha vida Passei te adorando Amado te amando E o tempo morreu Agora você está casada Mal amada E não tem o que quis E eu aos poucos estou morrendo Sozinho sofrendo Sou muito infeliz E pelo tempo que te amei Desacreditei que o nosso amor morreu Minha vida Passei te adorando Amado te amando E o tempo morreu E o tempo morreu Agora você está casada Mal amada E tem tudo o que quis E eu aos poucos estou morrendo Sozinho sofrendo E o tempo morreu 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 Com a canga de madeira os dois carregam A carga do velho cabo em seu pai vem Com a canga do meu destino eu carrego a vida E a vida carrega as dores que o mundo tem As dores vêm do meu sonho despedaçado Na estrada esboracada quem me vim por Por ontem puxei meu carro de amor desfeito Até que a canga do tempo recalhejou Todo tempo nossa canga mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para O lamaça sem saída do coração A canga de madeira forte foi se gastando Pelas estradas batidas destes sertões A canga do meu destino é bem mais dura Porque foi feita por muitas ingratidões Sobras de amores ficaram pelos barrancos Recordações se perderam no altar e hoje Ficou o pó da saudade no cabeçalho O choro de minhas mãos Todo tempo nossa canga mas nós não vemos Puxando a pesada carga na solidão Até que o carro da vida um dia para O lamaça sem saída do coração Obrigado Beleza, então chegamos ao final Nós vamos agora agradecer você aí, amigo telespectador E você que está aqui conosco na sede do Clube Atlético Barcelona Um abraço a todos, valeu e tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti